Parada é o seguinte, rapaziada, só agora, às 11h46 da noite, que a energia do meu bairro voltou, graças a Deus, a previsão era que amanhã voltasse. Tudo que indica é que um corintiano foi roubar a cobre dos fios, e aí detonou tudo, nem sei o que aconteceu com o cara, nem sei se ele virou torresmo, tá ligado? Eu não tô de caô, tentaram mexer nos fios mesmo. Aí eu aproveitei que o jogo terminou cedo, tomei aquele banho, porque senão os caras iam me chamar de porco, e de porco, graças a Deus, eu não tenho nada, porque eu sou tri mundial, graças ao meu bom Senhor Jesus. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, meu pós-jogo, essa hora, tem gente que vai dizer assim pra mim, pô, acervo, você vai gravar vídeo à meia-noite, vai postar de madrugada? Eu vou, eu vou porque quem que é acervo, acervista do canal, vai acompanhar esse vídeo, seja de madrugada, de manhã, de tarde e noite, ou até em 2050. Então eu conto com vocês, pra vocês ajudarem, pra que eu consiga manter aí esse vídeo no ar. Certo, torcida? No mais, diretoria, por favor, já lança a vinheta. Salve, salve, torcida Tricolor, a maior torcida Tricolor do Brasil, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo tranquilo? Seguinte, fazer meu pós-jogo bem rápido, porque já, já, já é meia-noite, não tô podendo gritar muito. E também, eu nem tenho muitos motivos pra fazer um pós-jogo tão extenso, porque sinceramente, Goiás e São Paulo, o jogo, né, de primeira rodada do Brasileiro, que tinha sido adiada, foi mais perfeita do que eu imaginava. Vocês viram no meu vídeo, que eu nem tava esperando uma goleada, nem tava esperando um baita jogo, depois do que o Goiás fez no Morumbi, eu até pensei que seria um jogo mais difícil. Mas esse time, cada dia que passa, me impressiona. Cada dia que passa, vai reacendendo aquela chama que tanto esteve apagada por anos, de ter orgulho pelo São Paulo Futebol Clube. Na minha opinião, tanto no primeiro, quanto no segundo tempo, o São Paulo fez a partida impecável. Fez o jogo conforme manda a sinfonia. Fez o seu gol, marcou bem, o meio campo soube armar as jogadas, o ataque, como sempre, incomodou a defesa. E o São Paulo, na minha opinião, deu até pouco trabalho ao Thiago Volpe. Thiago Volpe, como eu disse no meu pré-jogo, pouco sujou a camisa. E aí que eu pergunto pra vocês, será que começa a surgir a diferença com o Bruno Alves e o Arboleda? Que, sinceramente, alguns dizem que não é parâmetro, porque Goiás já é um time praticamente rebaixado. Mas, olha, os caras não são ruins não, os caras sabem incomodar, os caras sabem também encher o saco jogando dentro de casa. E, na minha opinião, o Bruno Alves e o Arboleda hoje fizeram um jogo sensacional. O Diniz, até hoje, que eu me espantei, soube substituir bem, colocou Hernandes, colocou Igor Vinícius. Hoje nós pudemos ver um pouco do time mais aberto. A gente pode dizer que o São Paulo até tem algumas peças de reposição, caso alguém se machuque. Caso alguém, enfim, esteja cansado, principalmente lateral, dá pra revezar bem o Igor Vinícius, o Juanfran. O Tietê também é uma opção pro meio agora. O Hernandes marcou o seu gol, graças a Deus, o Profeta aí, mostrando eficiência jogando no São Paulo, depois de tanto tempo de questionamento. O único cara que, na minha opinião, é peso morto, e vocês vão me desculpar, eu sei que tem gente que gosta do cara, mas é o Pablo, velho. Nossa, mano, esse maluco, velho. Não, alguém tem que dar um chá de alguma coisa pra esse cara, pra ele acordar, velho. É muito lento. A impressão que eu tenho é que alguém pregou ali, ó, no joelho, uns pregão desse tamanho, e o cara não consegue correr, velho. O cara não consegue se movimentar rápido, tá ligado? Tipo, é impressionante como o ataque do São Paulo fica bem menos eficiente quando o Pablo tá jogando. Se for o Luciano, tem que correr três vezes mais, porque com o Pablo do lado, meus irmãos, é difícil. Tento não acreditar que alguém esquece de jogar bola. O Pablo, se você for ver, ele sabe jogar bola. É que eu não sei o que acontece com ele. Não sei se é porque ele ainda não se encaixou nesse esquema do Diniz. Mas eu ainda, sabe, o torcedor eu ainda apoio. Espero que esse maluco cresça. Espero que ele honre de uma vez por todas a camisa nova. Porque, na minha opinião, a camisa nova tem nome dado já. Brenner. Brenner voltou a marcar gol no São Paulo. Graças a Deus. Ele que já tava começando a ficar pressionado. Já havia pedido o gol contra o Vasco. Ele tava começando a ser cornetado pelo excesso de gols perdidos. Mas, hoje, ele finalmente tirou, né, aquela zica. Voltou a marcar gol. E espero que seja o primeiro de muitos aí nessa reta final da temporada do futebol brasileiro. E não posso esquecer de outro cara que eu também vinha cornetando há muito tempo. Que é o Igor Gomes. Igor Gomes parece que está voltando ao seu habitual futebol. Aquele futebol que nós estávamos completamente acostumados. Aquele futebol que a gente acabou se encantando naquele jogo contra o LDU. Aquele 3x0. Aquela noite mágica no Morumbi. A última noite mágica que nós tivemos no Morumbi. Hoje ele fez gol. Hoje ele se movimentou bem. Sobre driblar. Sobre ter inteligência. Que é o principal pra quem joga na função dele. Que é passe rápido. Passe de calcanhar. Lançamento. Visão de jogo muito boa. Então, espero que o Igor Gomes finalmente esteja ligado no jogo. E que ele possa contribuir muito pra esse time de São Paulo. Bom, sinceramente, só o Pablo mesmo mereceu corneta do acervo tricolor. De resto, na minha opinião, o time foi perfeito. Ganhando pra mim tá todo mundo perfeito. Até o Pablo, vai. Eu dou nota 7,5 pra ele. Pra ele não repetir de ano, tá ligado? Dezembro, recuperação. Então já passa o Pablo também. E hoje o São Paulo é líder. 44 pontos. O São Paulo ainda tem um jogo a menos. Ganhar contra o Botafogo, meu irmão, a gente vai abrir uma vantagem muito importante. Mas, de novo, para com essa palhaçada de segue o líder. O heptacampeão é nosso. E todas essas baboseiras que vocês inventam aí, velho. Eu já disse. É hashtag pés no chão. Hashtag fechado com o São Paulo. E nada mais. Dessa vez, nós não vamos ir cá como 2018. Eu espero que seja tudo diferente dessa vez. Se depender da nossa torcida, apoio não faltará. Demorou, torcida? Tamo junto sempre. Já acabei meu pós-jogo. São 11h53. Eu tentei ser o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito rápido. Hoje não deu pra gritar muito, né? Porque senão eu vou ser expulso daqui da casa. Então, no mais, eu já deixo os meus agradecimentos a quem apoia o Acervo Tricolor. Se vocês puderem deixar um like, eu ficaria muito agradecido. Comentários estão livres pra vocês escreverem o que vocês quiserem. E, por favor, se você não é inscrito, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Demorou, torcida? Tamo junto sempre. Forte abraço. Boa madrugada. Eu preciso dormir. Tamo junto. É nóis. Abraço! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri